A União Africana apela aos envolvidos na situação na Líbia para reconsiderar a composição do Conselho Presidencial e formar o Governo Inclusivo. Alemanha, um tunisino pedir asilo e que fora preso sob suspeita de planear ataque, é também procurado pelo envolvimento no ataque ao Museu de Bardo, na Tunísia, em 2015. Angola está com falta de dinheiro, o Programa de Limpeza de Minas Terrestres. A Mauritânia, milhares de pessoas reunidas em Noacchote, exigem a execução de um blogger que descrevem como infiel. Congo Democrático, repatriados burundineses presos pelo exército congolês na província do Aquivo do Sul, no leste do Congo Democrático.